Adore as almas No tempo do cativeiro Quando o Senhor me batia No tempo do cativeiro Quando o Senhor me batia Eu rezava por Nossa Senhora, meu Deus Como a xipata doía Eu rezava por Nossa Senhora, meu Deus Como a xipata doía Fico velho na senzala Não sabia o que fazer Trabalhava e apanhava Sem ao menos me descer Fico velho na senzala Não sabia o que fazer Trabalhava e apanhava Sem ao menos me descer Trabalhava na lavoura Um açougue docezão Nego era chicoteado No velho troco de pão No tempo do cativeiro Quando o Senhor me batia No tempo do cativeiro Quando o Senhor me batia Eu gritava por Nossa Senhora, meu Deus Com a xipata doía Eu gritava por Nossa Senhora, meu Deus Com a xipata doía Quando cheguei na Bahia A capoeira me libertou Até hoje ainda me lembro Das ordens do meu Senhor Trabalha nego Nego trabalha Trabalha nego Pra não apanhar Trabalha nego Nego trabalha Trabalha nego Pra não apanhar Adore as almas